MÚSICA MÚSICA Já começamos bem. MÚSICA 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 Vamos lá. Pior que é café com açúcar, pô. Salve, salve, salve. Quem mais chegou aí? Quem mais chegou aí, senhoras e senhores? Richard, tamo juntos. Tiringa, Rafael, Oliveira. Tiringa, tiringa. Bora. Tuia, bora. Só vem, só vem, só vem. Acho que já deu uma limpada aqui. Marombaguel, quando vê isso aqui, vai ficar trava. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Vamos falar hoje de quê? Vamos falar de quê? Do que vocês gostam, do que vocês pedem mais. Sejam bem-vindos à live Alô Marombarda, onde falamos deste mundo maravilhoso da suplementação e de outras paradas, patrocinado por Fábrica de Suplementos, o Ed Nutrition, onde possuímos o cupom de desconto no 5. Quer vir fazer parte da nossa comunidade, ter o seu chat destacado aqui em todas as lives, todos os dias, 8 horas da noite? Clique aqui na descrição, venha fazer parte da comunidade através de um mero pagamento de 2 reais a partir, né? 2 reais e 99 centavos mês. Você pode ser da nossa comunidade, ter aqui o seu chat destacado. Léo, Léo Mukevich, já chegando aí como? Já chegando como? Um belo exemplo do que eu ia falar agora. Quer mandar um superchats? Mande um superchats, eu passo a sua pergunta na frente, toca a cinetola o seu nome, vem pra claquete, sobe o som, sobe o som, sobe o som. Se preferir, pode mandar o LivePix, mas eu vou falar depois de responder a pergunta do Léo. Bora! Iniciando os trabalhos com o Léo. O que você manda pra nós, meu bom? Estou curtindo, perdendo peso usando franol. Franol, complicado, complicado. Um comprimido de cafeína 420 miligramas. Está mandando Eca, né? E aspirina, na sua opinião, tem produto já pronto, melhores que esse? Preciso perder mais peso, o que recomendo? Então, eu não recomendo nada não, Léo. Você tira as suas conclusões aí da nossa troca de ideia. O que acaba acontecendo, irmão? Eu não sou muito fã de Eca, não, tá? Principalmente por causa da efedrina, do franol. Ele é uma medicação, uma substância silenciosa. Se você tiver algum problema com ele, vai ser de uma hora pra outra. Eu já vi marombas convulsionarem na academia, simplesmente de boa, tomando franol de boa e do nada. Ah, mas qual é a quantidade certa? Não existe a quantidade certa. Se eu não me engano, o franol, ele possui uma quantidade de 13 miligramas de efedrina. É um pouquinho mais, se eu não me engano, acho que é 19, mas efetivamente são 13 miligramas de efedrina por comprimido. Eu já vi gente ter problemas, não funciona não, mas ter palpitações, ter uma tacardia muito grande com meio comprimido. E já vi gente também tomar 3 comprimidos e não acontecer nada. Então, assim, varia muito de pessoa a pessoa. Quando dá errado, é de uma hora pra outra. Então, tome muito cuidado com relação ao ECA. É o termogênico mais poderoso que tem, mas também tem que saber utilizar e não dá pra utilizar por muito tempo. Com relação à coisa melhor, na minha humilde opinião, eu, eu, iria de um termogênico gringo. Hoje você tem lá o extrato de efedra no Black Mamba, no Hellfire, no Diablos, no Hidroxelite, que é muito mais fraco e você consegue utilizar por muito mais tempo sem ter os colaterais da efedrina. Então, assim, e consequências também, né? Efeitos colaterais negativos, na minha opinião. Eu, eu, hoje, iria numa boa. Ah, mas eu conheço um atleta que usa a ECA. Ah, mano, eu conheço um atleta que usa a ECA, eu conheço um atleta que usa a ECA, eu conheço um atleta que usa insulina, DNP, tudo mais que a gente sabe que pra nós, rédeis mortais, é praticamente caixão e vela preta se tomar errado. Então, assim, tome muito cuidado com essas comparações. Eu, hoje, eu não utilizaria a ECA, não. Beleza! Jeová, cheguei. Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre lá. Teu Nogueira, é nóis, Maromba. Desculpa aí. Ah, mano, aquela coisa. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Esquece, vamos. Águas passadas, águas passadas, beleza? Deixa pra trás. Maromba, vamos lá. Ah, voltando a falar sobre... Terminar aqui. Então tem que... Léo! Interromper aqui meu discurso. Mande o LivePix, se desejar, mandando o LivePix. Manda, basta escanear aqui com sua câmera de celular ou clicar no link aqui embaixo, LivePix. Lá você escreve seu nome, seu apenido, o que você quiser. Escolhe o valor. Vai ser liberada a chave Pix. Pagando, será lido aqui, ó. Ó, ó, ó. Com a voz do Google. Como é que é isso, Maromba? Como é que é isso, Maromba? Vou mostrar agora pra vocês um exemplo. Peruca, peruca! Beleza, beleza, beleza. Marombas, vamos lá. Enquanto o pessoal tá entrando aí, vou discorrer, né? Vamos trocar uma ideia, falar sobre o tema de hoje, né? Iniciantes. O que mandar? O que mandar, iniciantes? Marombas, é aquela pegada. Eu recebo muitas perguntas durante a semana dos Marombas questionando, falando, ah, eu tô tomando isso, tô tomando aquilo, será que é bom, será que não é e tal. Eu posso falar pra vocês o que a Marombada tá mandando, os iniciantes. A mesma pegada de sempre dos últimos vídeos. Não mudou nada. Marombada tem medo de agulha, parte para os orais e aí a Oxandrolona é a campeã. É o que a Marombada tá mandando. Às vezes até de pré-treino. 10, 20 miligramas de pré-treino. Uma vez apenas na semana. Não concordo, mas enfim, é o que se tá fazendo. Tem a Marombada que parte também para os injetáveis. Aí utiliza Ox com uma testo. Aí nos Undergrounds da vida tem Durateston Underground, Cipionato, Enantato, Propionato. Vai a cabeça de cada um. Com relação a outros orais, Diana, Hemogenin, mesma coisa. Tudo no Underground, a Marombada tá usando bastante. Também como pré-treino ou como kickstart, no caso do Hemogenin. Utiliza nas quatro primeiras semanas. Lembrando que Hemogenin, Diana, Hepatotóxico. A Marombada manda por quatro semanas, no máximo seis. Nada de ficar mandando muito tempo, hein? Cuidado, cuidado, Marombas. Cuidado com o fígado. Sarmes. O pessoal parte para o Ostarini. Mas hoje em dia tá uma confusão. Eu falei isso na última live. O Maromba me corrigiu. Falou que tá mandando rádio com o Ligandrol logo de cara. Então, assim, vai de cada um, né, mano? O pessoal menospreza muito o Sarmes, na minha humilde opinião. Mas, enfim. Senhoras e senhores, vamos lá. Vamos trocar ideia. O que vocês... Olha lá, o Oswald Fenton mandou. Falou. É, tem um lugar fazendo falta. Trabalhando não vinha. Estamos juntos. Richard. Valeu, valeu, valeu. Que massa? Ah, meu Deus do céu. João Ponês, cara. E se eu te falar que foi essa treta aí que eu briguei com... Eu desentendi com o teu Nogueira. Aí eu tô pedindo desculpas porque eu tinha descascado ele no vídeo passado. E você me manda essa, irmão. Eu tô rindo porque é engraçado, mano. É engraçado, né, ó. Vamos pra frente. Não quer saber de treta, não, irmão. Leonardo. Caraca, é perigoso. É, mano. Tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal que eu relato melhor isso aí, tá? Com relação ECA. Bota ECA, a Loma Arombada. Acho que tem uns 3, 4 vídeos. Inclusive, um eu falo de... Na época, eu falava muito de termogênicos. Aí eu fiz a comparação. É, acho que é um vídeo muito bom. É, justamente o que você busca. Só que hoje em dia, sim. Alguns termogênicos mudaram a fórmula, tá? Vídeo antigo, é vídeo antigo. É... Vitor. Maromba, o que acha do primeiro ciclo? Uma dura ou deposterona de farmácia por semana? E 40 miligrantes de oxe farmácia dia. Marombada manda, né, irmão? O pessoal aí manda esse ciclo. É um dos preferidos, Maromba, né? Geralmente manda manipular oxe e compra... Se achar, né? Dura a testão de farmácia e depois terão se tiver dinheiro, né? Que é... Tá caro, né? 250 conta a caixa, tá caro. Mas Marombada manda, sim. Principalmente no primeiro ciclo. É... Oxe até 60 miligramas dia por um período de 10 semanas, tá? Aí vai depender da manipulação, né? Vai depender de como você vai manipular isso aí. Vitor já foi baixando o BF pra 10, começar em janeiro. 85 quilos atualmente. Top, top. BF bom. Marcos. Perca de peso, está na moda. Ozenpik. É, mano. Tem vídeo no canal. Ozenpik. Eu falo de várias, né? Zaxenda, se eu não me engano. Tem. Ah, mano. Aquela coisa, né? Mais uma vez, uma medicação que é pra uma finalidade e o pessoal desvirtua pra outra, né? Tem como colateral secar ou crescer, enfim. E o pessoal acaba utilizando. Tem muita gente usando. Lá no nosso grupo tem bastante gente usando. O pessoal paga de 800 até 1.300 reais a cadetinha. Injeta aí no pé da barriga. O que eu acho engraçado é que a gente que não faz dieta, pelo menos lá no grupo, não faz dieta, não treina. Vai na academia duas vezes na semana, uma vez na semana, sabe? E todo final de semana tá no boteco. E tá pagando aí. Pagando consulta médica aí, cara, pra tomar ozenpik. É complicado. Tuia. 400mg de testo, 50mg de deca de farmácia e 100mg de boldenona. 10 semanas com ganho bom? Ah, mano. Se ia pra mandar 100mg de boldenona, eu nem mando. Eu nem mando, mano. Eu não gosto de... Eu não gosto de boldenona, na minha opinião, tá? Mas enfim. Se for mandar boldenona, tem que ser 300, 400mg. Tem que ser, entendeu? Meia vida longa. Mais de 10 semanas. Se for de boldenona com 10 ou menos, não vejo com bons olhos, não. Quantidade de testo tá boa. Mas aí você vai mandar boldenona com deca. Mesmo mandando essa quantidade de testo aí, eu não vejo com bons olhos, não, irmão. Vitor Afonso. Maromba, usar Andarine S4 por 4 semanas seria considerado um ciclo? Ah, mano. Eu sou da ideia de que começou a tomar se já tá ciclando. Ah, mandar os bagulho aí de pré-treino é um ciclo. Eu não concordo, mas é um ciclo, cara. Ah, eu, assim, eu sempre falo que ciclo de 4 semanas é complicado, né? Mas pra orais eu abro uma exceção. Principalmente SARMs, né, cara? SARMs é isso aí. 4 semanas. É 4, 5, 6 semanas no máximo, né? E aí você acaba perdendo a finalidade de SARMs. Qual a finalidade de SARMs? Pouco efeito colateral, pouco efeito anabólico. Você começa a esticar o ciclo, você não vai ter efeito anabólico, né? Superior ou mais efeito anabólico. Você vai ter colateral pra caramba, né? SARMs tá pegando geral hoje em dia. Muita gente reclamando, cara. Muita gente reclamando de colateral de SARMs. Então, assim, eu... O Andarine S4 é comparado ao Ostarine, não é? Ele é uma geração que veio aí depois que eu parei de tomar. Eu tomei o... O Ostarine era o mais fraco, né? Eu tomei o Ostarine, Rádio 140, Liga Androl, YK11 e Butamore, né? Eu acho que foi isso. Aí depois que começaram a chegar uns outros aí, eu já tinha parado. Ah... Ah... O que mais? Daniel. Ué, por quê? Por que o quê? Teu Nogueira que escolhe a hora da sua cinetola. Escolhe o número aí, Teu Nogueira. Escolhe o número aí. Tamo com 38 likes. Escolhe o número aí pra gente fazer a sua cinetola. Volta, Jesus. Boa noite, Baroma. Tamo juntos. Voltão. Tutoriais. Master 1 mais testo. É o ciclo, né? Master 1 pede uma testo. O negócio é as quantidades. E como, né? Que você vai mandar isso aí. Aí eu acho o Master 1 muito fraco. Vou jogar real. A não ser que seja uma estratégia. Ah, tô no final de uma preparação. Pá, né? Você tem uma estratégia também. Mas tomar por tomar. Vou começar um ciclo. Vou mandar Master 1 e uma testo. Eu acho muito zoado. Opinião minha, tá? Tem muita gente que gosta. Tem muita gente que gosta. Tem um pessoal que parte aí pra Ox em uma testo. Aí quando quer mudar, muda pra Master 1 e uma testo. Primo e uma testo. Não vou nem falar de primo, né? Brasil hoje em dia é complicado, primo. 50 likes. Tá firmado então. Me lembra, hein? Me lembra dos 50 likes aí. Falar, Maroma. 50 likes. Vamos fazer a surra de cinetola. Porque eu não lembro não. Eu esqueço. Vamos pra internet. Hoje o chat vai ficar borrachudo. Porque tá privado. Tá privado não. Tá exclusivo pra inscritos, tá? Então se você tá vendo essa live e não é inscrito. Quer trocar uma ideia na live. Só se inscrever, cara. Um minuto depois tá liberado. Já pode tá aqui, ó. Trocando as informações com a Marombada. Aqui de boa. Opa, peraí, peraí, peraí. Peraí. Será que é ele? Hoje é o dia do retorno aí da Marombada. Será que é ele, gente? Hã? Não. Não é ele, não. Não é ele, não. É a Maromba Guel. Achei que era o retorno de Lombex. Tá brabo comigo ainda, mano. Aquele ali não tem. Não tem jeito, não. Maromba Shorts. Estou há seis meses treinando com dieta. Bem apertada. E uma refeição livre no sábado. Tive uma média de menos 23 quilo top, hein? Tenho 1,80m, 28 anos. Mas estou sentindo que não consigo mais baixar a gordura. Indica franol? Não, mano. Não. Esquece franol, irmão. Esquece franol, cara. Esquece isso. Dá foco no treino, na dieta. Entendeu? É igual eu falei para o Maromba. Existem aí termogênicos. Muito melhores, eu acho. Com menos colateral. Esquece franol, irmão. Sucumba. Maromba, tem uma pressão baixa? Tem uma vantagem em usar anabolizante que aumenta a pressão? Não. Minha opinião, não. Porque olha só, eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu sou hipertenso. Eu estou num processo de troca de medicação. Tem mais ou menos um mês, um mês e meio, o médico adicionou diurético. Eu nunca usei diurético. O médico adicionou diurético, coisa pouca. Não vou falar o nome aqui, senão o YouTube vai me bloquear. 12,5mg. Coisa pouca, 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 tá? Mas resolveu, a minha pressão normal era 14 por 9, 15 por 9, medicado. Com diurético foi para 12 por 8, 11 por 8. Voltou a ser 8 ou 80 para os politicamente corretos, né? Não, é 140 por 90. Não. Dane-se. E aí, cara, eu estou sofrendo para caramba. Por quê? O meu normal sempre foi 14 por 9, 15 por 9. Eu estou para 12 por 8 normal. Eu estou, eu tenho tonteira, eu tenho vertigem, eu tenho, eu tive até no médico, eu estava com suspeita de labirintite, mas não é isso não, é a pressão, cara. Minha pressão normalizou. Então, às vezes, você, a sua pressão normal é 11 por 6, vamos dizer. Tá, estou chutando. É 11 por 6, é 10 por 6. Você manda um enantato da vida aí que o seu sangue vai engrossar, não é só a pressão que vai, entendeu? É a parte cardiorrespiratória, a parte cardíaca, a parte respiratória, a parte circular, entendeu? Seu sistema circular. E aí, você pode ter muitos problemas, mais do que quem é hipertenso, entendeu? É nessa pegada aí, irmão. Tem um parceiro nosso que ele era hipotenso, né? E aí ele começou a usar, aí a pressão dele deu aquela... O cara chegava na academia assim, irmão, vou embora porque minha cabeça parece que tem alguém apertando minha cabeça aqui que está doendo no meu olho, sabe? Era um negócio absurdo. Não estava acostumado com aquilo. E aí ele parou. Ele parou, não, para mim não dá não e tal. Largou essa vida. Beleza? Tamo junto, todos os outros phantom. O que mais? Maromba Shorts. Estou com quatro ampolas de Deposteron. Esposa filou no trabalho e queria mandar Durideca. Famoso feijão com arroz. A DEPO a finalizar. Mas com a dieta com déficit ainda, compensa? Mas como assim finalizar? Você vai começar com Dura e vai terminar com Deposteron só se acabar, né? Na minha opinião, só se acabar. Tipo assim, vou fazer dez semanas de DEC Dura. Aí chega na quinta semana, a Dura acaba. Aí eu continuaria com Deposteron, se eu tivesse Deposteron, entendeu? Ah não, eu vou fazer dez semanas. Nas duas últimas eu vou adicionar Deposteron com Duratesson. Não faz sentido, entendeu? O que mais? Daniel, eu tô fazendo... Toda vez que levanto a visão, fica escura e eu quase caio no chão. É, isso aí não é vertigem, não. Isso é tonteira mesmo. Vertigem é quando você... Entendeu? Você tá assim, você olha assim pro horizonte e a... Sabe? Assim, tipo aqueles filmes que o cara tá no deserto. Aí eu olho assim e vejo aquele oásis. Aí o oásis faz assim, ó. É aquilo ali, aquilo é vertigem. Entendeu? É miragem. Não, vai corrigir miragem não, porra. Não, bote o dedo na minha vertigem, porra. Se eu falo que é vertigem, é vertigem. Não é miragem não. Ah, 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 ah. Ai, caramba. É, Álvaro. É, firmeza. Deca e dura. Primeiro ciclo. Começa com quantos miligramas e finaliza? E finalizar. Mano, primeiro ciclo, geralmente, pra não bada, manda de farmácia aí, né? Deca e dura, manda 50 miligramas de deca. Manda 250 de dura, né? É, uma dura por semana. Essa pegada aí tem negócio de mandar 100. Se for underground, aí é aquela coisa, né? Até 400 miligramas de deca por semana. E testo, vai até 600 miligramas por semana, né? Até, tá? Ah, não. Primeiro ciclo, o maluco mandou. Eu não mando, tô mandando nada. Tô falando o que geralmente a brombada faz. Cláudio Carvalho. Um dos, um dos patrocinadores oficiais. Sobe o som, sobe o som, sobe o som. Senhoras e senhores, sobe o som, sobe o som. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, claudão. Claudão, obrigado, meu querido. O que você manda pra nós aí? Maromba Shorts. Início, comecei com marcar duas cápsulas. Dia, fiquei examente, pressão apertada toda vez. Ah, é isso aí, irmão. É complicado. Mete o Dreni, mete o Dreni, é poderoso. Tem vídeo no canal, poderoso. Mete o Dreni, o Diablos, Black Mamba. Os caras, né? É bem complicado. Tem o Nogueira, tem o Nogueira fortalecendo. O que mais que vocês mandam? Eu vou pra internet aqui, eu tenho que dar vazão aqui na internet. Marombada, vamos trocar ideia. Vamos mandar umas perguntas aí que... É... Eu... Esses dias eu tava querendo fazer uma... Piruca, piruca! Jeová Força Bruta mandou cinco reais. Adoro tudo sobre Danones. Vou até baixar o som aqui, vamos ver se teu Nogueira tá ligado. Vamos ver se Tiringa tá ligado. Vamos ver, vamos ver se tá ligado. Esperar o delay, esperar o delay. Vou até baixar tudo aqui, ó. Não vou falar nada, vou falar nada. Teu Nogueira ficou ligado nos likes e esqueceu do superchat. Tiringa, 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 sabe o som, sabe o som. Se não fala pra Marombada, hoje a peruca vai ser... Mãe do Bençola. Ah, cara. Ela saiu. Mãe do Bençola. Tamo junto, tamo junto, tamo... Cadê? Cadê o quadro? Cadê o quadro? Mãe do Bençola. Fiziu o pano pra apagar o... Pra apagar, pra nem faltando. É o nome do marão, não é? Jeová forçador. Jeová. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, Jeová. Obrigado, obrigado pela fortalecida aí, irmão. Valeu, 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 valeu. Surra de cinetola? Surra de cinetola, surra de cinetola. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa surra de cinetola. Como é que funciona a nossa surra de cinetola? Valeu o seguinte, estamos com 56 likes, peço encarecidamente que vocês venham aqui, ó, like, 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 like. E nossa meta é sempre 10 a mais, é 66. Então assim, pra cada like subir ali, surra de cinetola no ouvido de vocês, beleza? Pra cada like subir. Peço encarecidamente também, você que está assistindo offline, vendo esse maluco de peruca aqui, parecendo a tia da quarta série. Vai olhar aqui e falar assim, nossa, quantos likes tem? Nosso objetivo é sempre 200 likes, tá? Offline é 200 likes. Ajude o canal, 58. Quanto que era? 56, né? 66, 66. 58, 59. Vamos lá, eu sei que hoje a gente vai, a gente vai bater a meta. A gente vai bater a meta, eu sinto que nós vamos bater a meta hoje, peraí que eu tenho que... Vamos lá, eu sinto que hoje nós vamos bater. 60, 60, peraí, começar... Quando o OBS começa a reclamar aqui, eu tenho que sair desligando os Wi-Fi's da casa toda, mano. Tenho que sair desligando o Wi-Fi daqui, o Wi-Fi... Eu tenho 10 celulares aqui. 63! 63, dole uma, vou encerrar por hoje, hein? Vou encerrar por hoje, dole uma, 63. 66! Vocês são fenomenais, eu já falei isso hoje. Obrigado, meus queridos, obrigado, meus queridos. Voltando à nossa programação normal. O que vocês mandam pra gente aí? Salve, Alan Klauber, tamo juntos. Oswald Phantom, já cantou a peruca. Peruca. Tutoriais. Tem 1,69m, peso 99, Masteron mais testo. Quantos miligramas, queridão? Quantos miligramas? Primeiro ciclo. Quanto que você vai mandar de Masteron? Quanto que vai mandar de testo? Alfredo Andrade, boa noite. Tamo juntos, tamo juntos. Murilo. Salve, Maromba. Tô mandando 2ml de genotato. Tem 1 mês. 200mg por ml. Ah, eu gosto assim. Eu gosto assim. Quando manda os miligramas por ml. Tá mandando 400. Compensa mandar mais 1 ou 2 meses e adicionar 3 cápsulas de estano oral? Para dia, 1ml de deca por semana? Não, não vejo com bons olhos, não, irmão. Cara, tá dando certo. O ciclo tá bom, tá legal, tá bacana. Você tá mandando salve, Maromba. 2ml de genotato tem 1 mês. 3, 4 semanas. Aí vai até 10, né? Geralmente vai até 10. O pessoal utiliza de boa. Quantidade boa, né? Cara, deca até vai. Eu até, pô, ciclozinho de ganhos pra dar um zeribidum. Apesar de que... Quanto que seria de deca aí? Tem que ver quanto que você mandaria de deca. Agora, estando com deca, um ciclo tá dando certo, irmão. Faz exame, dá aquela controlada. Treino de dieta, pau na máquina. PR Jefferson, 1ml de bold, 1ml de testo, terça e cesta, bate bem. Quantos miligramas, irmão? Quantos miligramas tem nessa bold aí, nessa testo aí? Doutora, esse primeiro ciclo, 1ml. Não, mas quantos miligramas? Olha só, gente, vamos lá. Vamos voltar ali a nossa instrução básica aqui, porque tem muita gente nova e não tá ligado no que eu tô falando. Por que que a gente fala em miligramas e a gente não fala em 1ml? Quando aparece algum marombo e fala assim, ah, eu tô mandando um testo, 1ml de testo. Tá, qual é o testo? Se você falar assim, eu tô mandando 1ml de testo de farmácia, durateston, deposteron, eu sei quanto tem. Quantos miligramas tem por ml? Agora, underground tem testo com 250, tem testo com 300, tem testo até com 400 miligramas por ml. Então, às vezes o marombo manda ali, ah, eu quero mandar 2ml de testo no primeiro ciclo. Primeiro ciclo. Aí eu falo, ah, 2ml tá de boa, sem saber quantos miligramas. Aí tem 400, no primeiro ciclo o maluco vai mandar 800 miligramas. Pô, caixão em vela preta, né? Primeiro ciclo, caixão em vela preta. Então assim, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Então eu preciso saber quantos miligramas. Ah, como é que eu faço pra saber? Olha a caixa. Olha o vial, vai ter lá miligramas por ml, tá? Quantos miligramas tem? Aí como a gente fala lá no grupo, né? ML líquido, miligramas pozinho, pó. Aí pega o pozinho, joga no líquido. Então você vai ter miligramas dentro do ml. Beleza? Pastor, uma seringa cheia. Temos um tiozão do pavê pra comer aqui hoje, senhoras e senhores. Uma seringa cheia. Quantos miligramas? Meu Deus do céu. Vamos pra internet, irmão. Vamos pra internet. Como a Aromba tá mandando aqui? Rafael Oliveira mandou um superchat, mas não mandou a mensagem. Quiser mandar por fora. Peruca, peruca, peruca. Rafael Oliveira mandou cinco reais. Tô lá para a Rafa. Mesmo assim, mandou aqui pra nós. Sobe o som, seguimos o protocolo. Sobe o som, Rafael vai pro nosso quadro. E uma abreviada. Rafa, uma coisa mais índice, uma coisa mais legal. Maromba que aqui estamos juntos. Estamos juntos pra acertar a cabeleira aqui. Que tá meio descompensada hoje. Será que vai dar The Blue hoje? 74 likes, hein? Meia hora de live, a gente vai dar The Blue. Vitinho. Minha dura acabou. Aí estou mandando 200 miligramas de não tap pra terminar no segundo. Tô de bola. Essa é testa, irmão. Rafael Oliveira, pra fortalecer, obrigado. Tamo junto, eu que agradeço. Ih, caramba. Bota lá no talo. Aí vai aparecer dez cabeças ali. Olha a música, olha a música. Quer ver? Delay é uma porcaria. Obrigado, Rafael Oliveira. Eu que agradeço, irmão. Vamos pra internet aqui. O que nós temos? Estou fazendo um ciclo de ox com dura. Tem dez semanas. Não tive problemas em achar durateston. Na minha cidade tem bastante. O problema é que o meu médico não quer mais receitar durateston. Quer que eu continue o ciclo somente de ox. Estranho isso. Muito estranho. Não é normal. Estou com medo da minha libido cair. Minha testa tá batendo 1.500. O que acha? Cara, tá 1.500. Não é difícil a testa cair num ciclo desse que você ainda tá mandando. Pode ser que um tempo caia, mas depois de muito tempo utilizando o ox sem testa. Troca uma ideia com ele, cara. Ainda mais, claro. Você tá usando pra efeito estético. Troca uma ideia com ele. Chega junto e fala, doutor, olha só. Eu assisti lá o vídeo do Alô Marombada. Não, não fala isso não. Não fala isso não que o médico vai te mandar embora. Cara, eu vou ser muito sincero, cara. Eu, toda vez que eu falo alguma coisa ou eu tento ajudar aqui com relação a, vamos dizer assim, a conversa com o médico. As pessoas, às vezes, deturpam o que eu falo, tá? As pessoas, às vezes, não têm um problema sério com relação a isso. Vocês têm que diferenciar quando eu tô brincando de quando eu tô falando sério, tá? Claro que essa questão que eu falei agora, ah, não, vai botar, mas é brincadeira, tá? Eu tô falando isso porque tem muito baromba que não entende dessa forma, tá? Então, assim, eu vou jogar real pra vocês. Com relação a essa questão de que quando o médico coloca alguma coisa, tira alguma coisa, adiciona, faz essa modificação, eu entendo que é o melhor porque ele tem ali o controle dos seus exames. Ele sabe o que ele tá fazendo. Agora, eu dou a minha opinião. Se você tá num ciclo de dura com ox e, de repente, o médico tira a dura para efeito estético, pode ser que você esteja ali com algum colateral, pode ser, né? Aí ele vai tirar temporariamente. Agora, tirar e continuar com a ox sem atesto, eu, sinceramente, acho estranho, tá? Mas pode acontecer, pode acontecer. Ca... 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 Caí... Caian... É Caian, excelente conteúdo, estou querendo aprender mais sobre. Obrigado, irmão, obrigado pelo elogio. Chega junto aí, parceiro, chega junto aí. Aqui, vai trocando ideia. Às vezes, a marombada faz pergunta, eu não respondo, mas o pessoal do chat se ajuda. Aqui, a gente vai... Entendeu? A gente vai trocando ideia. E todos os dias, 8 horas da noite, estamos aqui para trocarmos ideias. Flit! 1,5 de enantato, 200 miligramas. Então, você tá mandando 300, né? E 1 ml de deca, 200. É uma boa? Tô na segunda semana. Cara, a deca pede uma testa, você tá mandando uma quantidade boa. Eu gosto sempre de mandar testa ou na mesma quantidade da deca ou superior, tá? Eu não sou muito fã da deca base. Eu não sou muito fã desses ciclos em que a deca tem uma grande quantidade. Ou é muito superior, né? A testa. Geralmente, quem faz isso é porque tem muito medo da queda de libido, dos colaterais da deca. E aí, manda pequenas quantidades de testa, mas prefere deca. Eu não vejo com bons olhos, mas ciclo é muito bom, tá? Deca dá certo com enantato. Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que reclama bastante. Fala, ah, não, mas enantato não é tão boa quanto a Durateston. O pessoal fala muito isso. Mas varia de pessoa a pessoa. Cadê Tchekos, Teodogueira? Chacal, o cara é... É meio de lua, né, cara? Esse cara é meio de lua. Esse cara aparece, vão... Tem dia que tá aqui a live inteira. Tem dia que vem, dá um alô e sai. Tem compromissos, né, mano? Tem compromisso. Cai, o Kayan vai deixar a live salva. Eu sempre deixo a live salva, irmão. Só que o YouTube não divulga, tá? O sistema do YouTube só divulga a live enquanto eu estou ao vivo. Depois que eu encerro, ele joga lá na minha aba de ao vivo. Então você tem que entrar no meu perfil, Alô Marombada. Aí lá em cima vai ter vídeos, shorts, ao vivo. Aí você clicar ao vivo, vai ter uma série de vídeos. Ele não divulga mais, a não ser que você procure pelo tema, né? Iniciantes, o que mandar, tal. Que é muito difícil. Então assim, as lives, geralmente... Eu tenho um pico de audiência durante a live. Depois que acaba... Pra você ter uma ideia, a live que eu fiz anteontem, hoje passou o dia inteiro sem nenhuma visualização. A de ontem, eu acho que eu tive... Sem visualizações o dia inteiro. É muito pouco. Então assim, eu passei a investir nas lives, mas eu conheço o risco aqui, né? O que mais? Leandro, o que acha de Stano? Eu acho uma porcaria. Oral, injetável. É porque assim, aqui a gente fala sobre Danones pra nós, rélis mortais, tá? Não somos atletas. São pessoas normais, vamos dizer assim. Agora, Stano funciona pra caramba. Mas tem muito colateral, entendeu? Então a marombada às vezes utiliza de qualquer jeito. Tem colateral e às vezes o colateral se perpetua, né? Mesmo parando de tomar, continua. Então eu não vejo com bons olhos a utilização de Stano pra nós, entendeu? Nessa pegada aí. Mas é um ótimo ergogênico, velho. O que mais? Johnny, o YouTube não divulgou o início da live. Cara, nunca divulga. É um negócio assim, às vezes divulga, às vezes não. Tem maromba que às vezes fazem... Cara, a live tá acabando, o YouTube me notificou da live agora. Olha que nossa live normalmente tem uma hora de duração. Então assim, qual é a dica que eu dou? 8 horas na noite, irmão. Bate aqui que é batata. 8 horas da noite todos os dias, de domingo a domingo, tá? Não espera e o YouTube não vai ficar mais. E olha que eu aviso no Insta, nos Stories. Tô avisando no Facebook agora. No Telegram. E aqui mesmo, no painel, eu coloco de todo tamanho e tal. Pra quem é inscrito no canal aqui, eu aviso todo dia, cara. Alfredo, só testo pra quem não é atleta. Já está de bom tamanho, já fica com shape diferenciado. Concordo. Concordo. Melhor ciclo pra mim, na minha opinião. Principalmente pros iniciantes. Testa, escolhe uma testa. O negócio é que a marombada quer usar, né? Marombada quer algo a mais, quer ir além. É o que eu falo, é o famoso maromba... Algo de figurinha. Ah, eu já usei propionato. Agora eu vou usar durateston. Eu já usei ox. Vou usar ox com durateston. Esse aqui já foi. Agora eu quero estano com ox e uma testa. Não sei qual testa que eu vou escolher. Vou ver alguma que está em promoção. Vai fazendo assim, entendeu? Hoje banalizou tanto. Está tão fácil conseguir que os caras estão nessa vibe. Que ox. Maromba, meu primeiro ciclo foi assim. Danone, exame, Danone, exame, Danone... Tá certo, melhor coisa, irmão. Melhor coisa, exame tem que ter, irmão. Tem que ter. Exame tem que ter. Tem que separar dinheiro pro exame e pra medicação. Uma TPCzinha, se precisar. Vamos lá. Uma maromba que está perguntando aqui nas nossas redes sociais. Ela está questionando o seguinte. Cansei de usar ox. Meu coach só me passava ox. 20 miligramas dia. Acredito que eu tenha chegado no meu platô. Não estou crescendo mais. Queria tomar algo mais forte. Hemogenin seria o caminho? Então. O que você vai tomar, eu não sei. O que eu posso te falar é o que geralmente as meninas fazem. É por aí. As minhas geralmente vão com ox, primo, masteron, boldenona. Acho que todo dia eu falo isso. Ou Hemogenin. Não empilha. Não mistura. Usa um de cada vez. Hemogenin, top. São Danunes geralmente aí que as meninas usam tentando evitar a virilização. Ah, eu não tenho problemas com virilização. Minha voz pode engrossar. Pelos podem crescer. Espinhas. Engrossamento. Aí não tem problema. Queda de cabelo. Não tem problema. Aumento de clitóris. Não tem problema. Aí então. O céu é o limite. Testo, trembo, deca. O céu é o limite. O que mais? Sandoval. Tamo junto. Tamo junto. Se tem o Nogueira, like, 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 like. Bora. Bora. Boa noite, galera. Do chat é nós. Tamo junto, Sandoval. John. 250 miligramas de hidrotestão por semana. De início, é ir diminuindo. No fim do ciclo, ajudaria o corpo a reproduzir testos mais rápido? Uma piramidizinha, né? Fazer aquela piramidizinha, pá. Ou nada a ver. Me descreveram do seu canal sozinho. Ah, mano, o YouTube faz isso, tá? Infelizmente. O YouTube tem feito isso. Muita gente tem reclamado. Pô, eu inscrito no seu canal, sumiu, tal. Cara, vamos lá. Eu não vejo com bons olhos a questão de pirâmide. Novamente eu falo, esse canal aqui não é feito pro atleta, tá? Tem atleta que faz? Tem. Muito. Mas com uma estratégia. Dieta, com treino e com os Danones. Então, traça uma estratégia, faz pirâmide e tal. Com relação a essa questão de que, ah, eu vou diminuindo as doses pra religar meu eixo de uma forma mais natural. Besteira, na minha opinião. Tá? Besteira. Se você quer religar seu eixo, você para de tomar. Aí tem toda a estratégia com relação aos cermes, inibidores de aromatase, se for necessário, né? Medicações que são necessárias. Aí é uma outra história, tá? Ah, eu vou mandar low dose. Eu tô... É aquela história que geralmente o Brombada fala. Cara, eu tô ciclando. E aí eu vou mandar uma TRT, uma quantidade muito baixa de testes, pra religar meu eixo normalmente. Vai sofrer do mesmo jeito. Você tá com a testes batendo 1.500, vamos dizer. Tomando uma dura por semana. Tá, tô exagerando, mas tá. 1.500, tomando uma dura por semana. Aí você pega e fala, cara, eu vou passar a tomar uma dura a cada 15 dias, 20 dias, 30 dias. Sua testes vai lá embaixo. Não se engane. Ah, não. Tá 1.500, ela vai pra 1.000. Ela vai pra 800 e vai se manter. Ela vai lá embaixo. Então, assim, eu, eu, cara, para. O teste vai baixar mesmo? Aí você faz a TPC. É o meu de opinião. O que mais? O que nós temos aqui? Cara, tem muita coisa na internet. Eu vou dar vazão aqui na internet e vocês vão... A gente vai trocando ideia aí, beleza? Maromba, entrei na academia este mês. Nunca treinei antes. Não tenho a mínima ideia do que tomar. Eu recebo muitas perguntas desse jeito. Ah, irmão, cara. Dá uma estudada em suplementos. É o que eu costumo dizer, tá? Dá uma estudada em suplementos. Dá uma estudada em creatina. O que é creatina? Pra que serve? Eu acho que seria interessante. Proteína. Multivitamínicos. Tem vários vídeos no canal, tá? Porque aquela... Parece clichê, mas é verdade. Você está querendo correr antes de aprender a engatinhar. Então, assim... Ah, não. Faz uma consulta com o médico. É uma coisa que me falaram essa semana. Eu achei fantástico. Cara, a primeira vez que eu entrei na academia. Nunca entrei na academia. E eu também nunca fiz um check-up. Porque é novo, às vezes. Tem 20 e poucos anos, 30 anos. Nunca fiz um check-up. Cara, vai fazer um check-up. Se tiver plano de saúde, fantástico. Marca um clínico geral. Marca um cardiologista. Fala, olha, quero fazer um check-up. Vai fazer uma esteira. Vai fazer um mapa. Um router. Pô, fenomenal. A dica é fenomenal. Entendeu? Pra você ver como é que o seu corpo tá. Pra você conhecer o seu corpo. Já de início. Entendeu? Pra depois. Pra depois. Lá pra frente. Tempo de treino. Carcaça. Estuda dieta. Depois você até vê qual o Danone melhor. Mas logo de cara, não. Logo de cara, não. Ó. Vida de um sonhador. Estou finalizando as 10 semanas de somente dura. Achei aconselhável já entrar com dura e deca. Não. Ache aconselhável. Entra já com dura e deca. Ou acha melhor manter a testa mais um tempo. Objetivo, ganho de peso. Depende do resultado, né, irmão? 10 semanas foi bom? Teve ganho de quanto? De massa magra. Tem que avaliar isso aí. Fazer uma biopedância, na minha opinião. É. Gordura visceral. Como é que tá? Ah, eu sequei. Eu cresci. Eu diminui. Eu... Dá uma olhada nisso aí, irmão. Acho que vale muito a pena. Alexander, oxe, não tá aparecendo o meu comentário. Depende da palavra que você coloca, tá? O YouTube pode retratar. O YouTube tem um filtro. Então, dependendo da palavra que você tá colocando aí, ele pode dar uma grampeada, tá? Upload. Maromba, a ideia de ciclar dura. 1ml mais 30mg de óxido com BF alto é bom? Na dieta, já sei que vai ser difícil. Não. BF alto nunca é bom, mano. Seja com o que for que você vai mandar. Se o seu objetivo for estética, BF alto nunca é bom. Por que eu falo objetivo estética? Porque tem maromba que tem um BF alto, mas é... É pra luta. É pra um outro esporte aí que a estética não é interessante. Às vezes, pra categoria do esporte do maromba, ter o BF alto é uma boa. É strongman. Então, assim, massa muscular também, tá? Minha humilde opinião, cara, dá uma estudada com relação aos danones. E principalmente essa questão dos receptores e BF alto. Pra nós, réis mortais, o que mais zoa a questão do BF alto é a dieta. Porque é o que você botou ali. Vai ser difícil. Vai ser praticamente impossível, dependendo do que você vai mandar. Você vai mandar uma dura por semana. Cara, a fome vai vir, mesmo com óxido, vai vir avassaladora. Então, pra manter essa dieta vai ser difícil. Então, você vai ter aquele ganho, mas sem qualidade, às vezes, por causa da dieta, entendeu? Então, assim, já começa a dieta. Ah, vou começar 1ml de dura... Já começa a dieta. Pau, 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 pau. Três, quatro semanas de dieta aí. Enquanto você entra, no ciclo você já tá com a dieta, entendeu? Ah, o que mais? Não sei. Maromba, eu tenho ansiedade. Às vezes, sinto algumas pontadas no peito. É a morte chegando, irmão. É a morte chegando. Tô zoando. Às vezes, sinto uma pontada no peito. Por causa da ansiedade. Posso tomar dura? Cara... É... Como é que eu vou te falar? Minha opinião é o seguinte. Seja qual for a origem da sua ansiedade, seja ela física ou mental, né? Pode ser. Às vezes, você tá com um distúrbio hormonal ali que te dá uma ansiedade, te dá umas paranoias, te dá umas... E pode ser a questão mental também, né? Você pode ter aí alguns gatilhos, alguma coisa. Seja o que for, irmão, eu te aconselho fortemente a tratar isso antes. É tratar a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque pra você ter uma crise de pânico mandando danone, seja o danone que for, o mais leve que for, é dois palitos, irmão. É dois palitos. Eu tive uma crise de ansiedade, alteração... Enfim, eu tive uns problemas tem mais ou menos uma semana, né? É o que eu falei aqui no início da live, sobre a questão de pressão. Eu sou hipertenso. O meu cardiologista não dispensou o pânico, tá? Eu tenho crise de pânico. Tá controlada já há muitos anos, graças a Deus. Tenho depressão, tá controlada também, graças a Deus. Mas ele não descarta, entendeu? Consequências também lá do período que eu utilizava os danones. Assim, é uma coisa bem complicada. O que mais? A Maromba tá mandando aqui. Eberton, boa noite, Maromba. Mano, na sua opinião, qual a melhor dosagem? Miligramas de ox por semana, junto com o testo. Ah, cara, entre 20 e 60. É difícil especificar, tá? Mínimo 20, no máximo 60. Pra nós, eles botam. Tem gente que manda menos de 20, de pré-treino. Tem gente que manda mais de 60 por dia, né? Dividido aí na meia-vida da ox de 8, 8 horas. Por no máximo 10 semanas. Varia muito, varia muito seu objetivo isso aí. Mas fica nessa pegada. Não, não, não diferencia muito, não. O que mais? Deixa eu ir pra internet. Que é pai de lá, pai de cá. Pai de lá, pai de cá. A gente manda aqui e manda lá. Ai, caramba. Estou utilizando uma grama de testo. Jesus, meu pai. Ilumine esse menino. Estou usando uma grama de testo. É o meu quinto ciclo. Sei que é subdosada. Não tenho a mínima ideia de quanto que tem neste bujão. Mas estou tendo bons resultados. Nunca me senti tão bem. Posso mandar essa uma grama por quanto tempo? Eu acho engraçado essas perguntas, cara. Eu acho engraçado essas perguntas. Eu acho muito engraçado. Cara, é... Não era nem pra estar mandando uma grama, na minha opinião. Mesmo sendo subdosado. É subdosado, mas vamos dizer que você está mandando aí 600, 700, 800 miligramas. Cara, não tem como eu te falar, irmão. Eu, por mim, já teria parado. Tirei diminuído isso aí. Faz um blast, cara. Faz um blast. Está mandando uma grama. Pô, bacana. Mandei duas semanas. Para. Diminui. Faz o cruz. Não vejo com bons olhos, não, irmão. Não vejo com bons olhos, não. Pode fazer exame. Está tudo alterado. Está tudo alterado. Frequência cardíaca lá em cima. Hematopso. Ass! Com certeza. Ah, que massa. Eu acho que hoje não vai dar The Blue, não, hein? Vai dar The Blue hoje, não, hein, Marombadão? Eu limitei aqui a só inscritos no canal. Quando eu limito, é isso mesmo. Ah, flint. Mulher. Primeiro ciclo. Qual dosagem de ox? Queimar gordura. Queimar gordura é dieta. Dieta e treino. Cara, as mulheres, independente do objetivo, no máximo 20 miligramas dia. Mais de 20 miligramas vai virilizar. Ah, mas ox não viriliza. Vai virilizar. Quer pagar para ver? Vai fundo. Mas as minhas, geralmente, no máximo 20 miligramas dia. Nessa pegada aí. Seis, sete, oito semanas. Mais que isso, dá ruim também. Caio, Maromba, 200 miligramas de genantato, segunda e quinta. E um MRL de Masteron, dia sim, dia não. Doze semanas. Fica bom para secar? Dieta bem restrita. 20% de BF. O BF está... BF está ali na berola, na berola, na berola, né? BF, berola. Está na berola. Mais de 21 ali, você já... Tem que apertar essa dieta aí, irmão. Tem que apertar essa dieta aí. Cara, ciclo de genantato com Masteron. É, vale a pena? Masteron pede uma testa. Está mandando com anantato. Show. Quantidade boa. Não sei quantos miligramas de Masteron tem ali. Mas... Está aguentando? Você vai aguentar se picar dia sim, dia não, por duas semanas, irmão? E ver, né? Eu, tá? Eu, eu, Alô, Marombada. Se tivesse que mandar Masteron dia sim, dia não, propionato. Propionatozinho ali. Eu soltei um short essa semana do Scarpelli, desce na linha desse ciclo. Falei, cara, você vai mandando anantato com a minha vida gigantesca, com Masteron com a minha vida curta? Igual Stano, também. Não vejo com bons olhos, não. Ah, não. Meu Masteron é no formato de anantato de Masteron. Ah, minha vida é de quatro dias. Outros dias eu escutei essa. Cara, no Brasil, na minha opinião, não tem. Masteron aqui é dia sim, dia não. Ah, o que mais? Fernando Araújo. Boa noite, doutor Maromba. Tamo juntos, Fernandão. Ih, foi eu falar do The Blue. Marombada deu um up. Ah, promessa é dívida, mano. Se der 100 aí na live, eu vou ter que botar The Blue. Like, like pro Sayajin. Vou fazer o Sayajin hoje, hein? Vou fazer aí o Sayajin The Blue hoje. Ó, o Kiyoshi falou que pode ir de boa, hein? Teu Nogueira. Avatar. Ó, aí vocês escolhem. Ou é Aladdin, Aladdin, ó. Já tô ficando doido. Vocês me deixam maluco, mano. Ou é Sayajin, ou é Avatar. Avatar tá na moda agora, né? Avatar 2. Falar pra vocês que eu detestei o 1, cara. Vocês não vão acreditar. Achei bem ruim o 1, mas... Muita gente gostou, né? Thiago Santos, Maromba. 500mg semana de bold. 400 semana deca. Cadê a testa? Cadê a testa? 12 semanas, 30mg de dianabol por 8 semanas. Não, né, irmão? Cadê meu cinto? Cadê meu cinto, gente? É, tá na calça. Esqueço de tirar o cinto. Vamos lá. Boldenona com deca e diana. 8 semanas diana? Jesus, meu pai. É, pra fila do transplante do fígado. Vamos lá. Ciclo sem testo. Isso aqui, ó, você vai jogar sinuca. Tá? Sinuca. Isso aqui é o taco da sinuca. A bola tá ali. Você tá lá, ó. Só falta uma bola. É, bola 8 na caçapa do meio. E você, tum. É isso aqui, irmão. Ciclo sem testo. Deca, boldenona, indiana. Vai dar ruim. 12 semanas? Vai dar ruim, irmão. Eu não mandaria, não. The Blue, The Blue, The Blue. Vamos lá, senhoras e senhores. Batemos a nossa meta. Sobe o som, sobe o som, sobe o som. The Blue. Ah, ela voltou. The Blue, The Blue, The Blue, The Blue. Peraí, deixa eu ligar o ventilador aqui, irmão. Ih, The Blue tá toda torta, mano. Ah, tá melhor. Agora. Ah, ah. Vamos lá. Baixar o som aqui, cara. Só vocês pra me fazer isso, cara. Super Sayajin, hein. Peraí, deixa eu pegar o ventilador. Vai bater, vai bater o vento aí, hein. Peraí, pô. Ah, agora sim. Kamehamehameha. Ai, caramba. Se Kamehameha, saiu bem todo. Ai, eu tô bem. Ai. Meu Deus do céu. Tô mais pra Genk Dama do vovô lá, cara. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando velho, mano. Não tenho mais idade pra fazer isso, não, pô. Ai, isso aí se amarra, né? Isso aí se amarra. Ficam rindo a minha cara aí. Isso aí se amarra, mano. Tô ficando velho. Tô falando pra vocês. Não dá nem pra fazer o Kamehameha mais. Diego Maromba, por que que hipertrofia é tão difícil? É difícil pra caramba. Quebrar fibras e reconstruir é difícil pra caramba. Tô ficando velho, mano. Você viu o caso do Laércio? Trap base. Falei no início da live aqui, mano. Começa a rir, cara. Esse cara vem com treta aqui, mano. Ih, esse aqui está sem testa há muito tempo, irmão. Minha testa deve estar batendo... Se estiver batendo 300, é muito. Maromba, boa noite. Já aplicou em algum vaso ou artéria? Deu algum problema? Nos deram um relato forte. Abraça aí. Tamo juntos, irmão. Já artéria é complicado, né, mano? Bater artéria morreu, né? Caixão em vela preta. Vaso, sim. Já, mano. Eu, durante muito tempo, eu aspirava, né? Eu aplicava, aspirava, puxava o êmbolo. E direto, direto vinha a sangue, né? Era bem complicado. Aí, com o tempo, fui pegando a manha de locais, principalmente vaso lateral. Aí, eu já não peguei mais vaso e eu não passei a não aspirar. Qual o que eu mais sentia, cara? Igual essa tosse que deu agora. O pessoal falava muito na época de tosse e trembo, mas quando eu pegava um vaso, era... Aí, o pessoal falava, ah, embolia. É um embolo, é um, né? Deu ali um ar no vaso e tal. Eu tossia pra caramba, mano. Tossia muito. Bateu no... Batia no vaso, podia ter certeza que... A peruca nem subiu. Vigilador fraco, irmão. Vou botar um tufão aqui, vocês vão ver. Vai ficar lá pra cima, cara. Teve um dia que foi top. Ai, meu Deus do céu. Marobas. Vamos encerrar por hoje, hein? Encerrar por hoje, hein? A coceira do nariz aqui. GG. 1 ml, 200 miligramas de cipionato. Um por semana. Devo me preocupar com alimentação, mesmo sendo ectomorfo? Com fome do cão. Você tem que fazer uma dieta voltada pra ectomorfo, mano. Pensando no final e TPC. Você tem que fazer uma dieta específica pro que você quer, tá? Existem várias na internet aí. Visotão! Olha a visotão aí, irmão! Dudu, ciclo de 12 semanas. Deca não tá. Tadiana, nas últimas 4 semanas, vai dar bom? Cara, é um ciclo bom. É, Deca pede, não tá? Depende das quantidades que você vai mandar. Eu falo que é bom, o maluco vai lá e manda uma grama de cada um. Igual o cara falou agora. É um ciclo que tem uma sinergia boa, tá? Visotão. O que acha de melatonina pra melhorar o sono? Cara, se você for natural, nunca tomou nada, é top. Agora, se você estiver acostumado com tarja preta, ou já tenha tomado alguma coisa mais forte, melatonina vai ser igual água, não vai funcionar nada, não. Carlos Nunes. Olá, boa noite. Tenho 6 meses de academia. Meu corpo tá bem. Estou treinando pesado. Estou pensando em fazer um ciclo com o Ox via oral. O que você acha? Seja bem-vindo ao canal, Carlos. Cara, o que acontece? Os iniciantes geralmente utilizam, sim, né? O Ox. Na minha opinião, o Ox pede um atesto. Mandar Ox com um atesto, né? Mas, de cara, geralmente o pessoal tem ali um receio da agulha. Então, prefere ir pros orais, né? E Ox é o mais utilizado. Vou jogar real, irmão. 6 meses é pouco tempo. O ideal é fazer uma biopedância. Dar uma avaliação aí. Fazer uma avaliação na academia. Ver como é que tá a gordura visceral. A massa magra. Dá uma... Entendeu? Tenta dar uma melhorada na carcaça. 6 meses é pouco tempo de academia pra pensar em mandar alguma coisa. Minha opinião, tá? Beleza? Isso aí. Bila, boa noite. Alberto Chiga, boa noite. Vamos fechar por hoje. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado. Aí eu falo isso. Só, mano, vai lá e manda um live pics. Manda um superchat. E vai ficar pra amanhã, hein? Obrigado, Léo, Cláudio, Teonogueira, Jeová, Rafa, pelo superchat, pelo live pics. Obrigado a presença de todos vocês aqui, que fortaleceram hoje, né? Dando aí a moral aqui no canal. Lembrando que hoje a live foi especial pra quem é inscrito no canal, tá? Somente pra quem é inscrito. Beleza? Quem assistiu aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Venha participar do nosso chat. É muito bacana, muito legal. Vocês viram aí. Super amistoso. A gente trocando ideia, conversando. Beleza? Tamo juntos aí. Valeu, valeu, valeu. Até amanhã. 8 horas da noite. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.